Vamos para as ruas em Curitiba, o Marcel Mercúrio tem informações diante de uma onda de arrombamentos e furtos que está assustando moradores da capital e também da região. Inclusive tem o flagrante em alguns casos, né Marcel? É, Cristiano, tudo acontece sempre em condomínios, principalmente. Essa onda de furtos está acontecendo na região metropolitana. Cristiano, só para quem acompanha o Bora Paraná ter noção, em São José dos Pinhais, a onda de arrombamentos por parte dessas pessoas que querem o quê? Abrir veículos, levar pertences, bicicletas, Cristiano, coisa fácil, aquele ladrão que gosta das coisas fáceis, Cristiano. Você percebe nessas imagens que o homem chega no condomínio, ele pega uma bicicleta, vai ao fundo do condomínio, Cristiano, e depois disso ele consegue jogar essa bicicleta pelo muro. Outros arrombamentos, outras situações que aconteceram com o câmbio de segurança flagrado, Cristiano, comércio. O pessoal relatou o seguinte, a gente não está conseguindo mais ter paz. Mesmo você colocando um sistema de segurança, eles conseguem arrebentar, desligar a sirene, eles conseguem, de alguma forma, tirar ali o funcionamento do circuito de segurança para poder fazer o aumento. Aí, nessa câmera, Cristiano, esse rapaz é um rapaz conhecido na região, que a polícia já prendeu, soltaram, prendeu, soltaram. Ele tenta, de todas as formas, entrar nesse comércio ali em São José dos Pinhais. Os bairros visitados, Borda do Campo, Cristiano, Costeira, Ouro Fido, é uma situação que a população fala o seguinte, se você deixar uma bicicleta, se você deixar até mesmo um carrinho de mão, o que você deixa na garagem à vista desses ladrões, no outro dia você acorda e não tem mais. É uma destruição. Para entrar na casa dos outros e fazer a limpa, verdadeiramente. Agora, se o dono da casa percebe, reage, se complica, né? É o dono da casa que vai preso. Impressionante isso. Impressionante isso.